Muito obrigado, dou também as boas-vindas em nome do Partido Socialista à direcção, aos membros da direcção e ao assessor do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica. Estas audições não são para nos degladearmos uns com os outros, isso será noutros campos, estamos aqui fundamentalmente para vos ouvir. Não posso, de todo modo, deixar claro que o PS, ao contrário do PSD, não tem a má consciência nesta matéria assumiu frontalmente a redução, que entendemos que não é uma redução do horário, é uma reposição do horário que todos os trabalhadores da função pública tinham, no quadro de princípios de gestão de recursos humanos e, fundamentalmente, no quadro daquilo que são regras essenciais e princípios do ponto de vista da gestão, daquilo que é o desempenho profissional, com o desempenho pessoal, de cidadania e familiar de todos os cidadãos que exercem funções públicas. Tomara que o setor privado também tivesse condições para que pudéssemos estender esta medida também ao setor privado. O que está aqui em causa não é, de facto, uma situação que o PSD aqui caracterizou como aventureismo, o que tem a ver, e por isso estamos aqui reunidos com os diversos parceiros sociais, é criar condições para que esta reposição de um direito dos trabalhadores da função pública corra de uma forma eficaz e sem criar problemas ao desempenho do serviço público, que é também, naturalmente, a nossa e a vossa preocupação, isto é, que a implementação desta medida não crie problemas àquilo que é um serviço essencial, designadamente no setor da saúde onde está, mas também se passa noutros setores esta necessidade de averiguarmos quais são as melhores condições para implementar esta medida. O nosso Primeiro-Ministro foi muito claro, referiu que o timing que foi anunciado politicamente será para cumprir, agora temos que reconhecer que cada setor tem as suas especificidades, tem as suas contingências e estas audiências servem fundamentalmente para recolhermos dos parceiros sociais com o conhecimento e a proximidade que têm aos problemas e ao funcionamento dos seus serviços, as propostas necessárias para que esta medida não tenha consequências negativas no funcionamento dos serviços, designadamente da organização dos horários e do trabalho dos trabalhadores que estão associados em cada uma das organizações sindicais que connosco têm aqui estado a partilhar estas audiências. E, portanto, sobretudo o que da nossa parte entendemos como essencial reafirmar é, um, o compromisso do Partido Socialista para que esta medida seja rapidamente implementada, dois, estas audiências são muito importantes, temos aprendido muito com os parceiros sociais que temos escutado nestas reuniões no sentido de nos darem um conjunto de contributos para que esta medida corra bem, seja bem implementada, seja de facto depois também bem entendida pelo cidadão utente. Sabemos que estão num setor que é um setor que o Sr. Ministro da Saúde tem dito que tem especiais contingências e especiais constrangimentos no sentido do serviço que é prestado por todos os profissionais da saúde que estão no setor não tenha repercussões negativas no funcionamento dos serviços e, portanto, nessa matéria o que nós gostaríamos de ouvir da vossa parte é que contributos podem dar para que, de facto, esta medida não tenha consequências negativas, por um lado, no serviço público que é prestado pelo serviço de saúde, mas também, por outro lado, na organização daquilo que são as capacidades de recursos que sabem que estão a funcionar neste momento nos serviços e, nessa medida, que medidas é que entendem que complementarmente deverão ser seguidas pelo Governo para complementar a reposição do horário de trabalho. E, portanto, para já era tudo. Muito obrigado.